Música Bem, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da VSTV a Amanda Manuela e a Jerusa Nicolau Amanda Manuela representou Canelinha, cidade de Canelinha no dia 27 do mês passado no concurso Miss Mirim Oficial E Jerusa, como é que é isso? Olha, para a gente foi um privilégio enorme ela teve a oportunidade de representar Canelinha como primeira mini Miss Canelinha primeira menina do Vale o convite foi através da coordenadora oficial do Miss Santa Catarina como o Vale do Rio Tijucas nunca teve nenhuma menina que representasse a coordenadora do Miss Santa Catarina recorreu a agências de modelos e escolheu ela, tanto outros estados, outras cidades que estavam participando escolheu Canelinha e Amanda para representar foi um concurso bem especial para nós, foi muito bom e agora ela está a caminho do Miss Brasil Amanda, e fala para a gente você já era acostumada a desfilar nos desfiles de escola, de colégio? Sim Já era acostumada Como é que foi entrar na passarela lá em Palhoça? Foi um sonho Foi um sonho E agora, a gente está sabendo que também tem um convite agora para vocês estarem desfilando no Rio de Janeiro conta para a gente como é que é essa viagem aí para o Rio de Janeiro o que é que vão representar lá? Sim, agora no desfile de Santa Catarina, o Mini Miss Santa Catarina o coordenador do Mini Miss Brasil estava presente no evento e entrou em contato comigo para a Amanda como era a menina mais novinha e destilou muito bem ele achou notável o desempenho dela convidou ela para representar o estado do Maranhão é uma parceria, na verdade, entre o município de Canelinha, o Vale do Rio Tijucas e representando o estado do Maranhão para a gente é um sonho Como ela disse, é um sonho, né? Amanda, como é que é? Então agora vem viagem de avião vamos pegar um avião, vamos para o Rio de Janeiro como é que é tudo isso para você? Conhecer a cidade do Rio de Janeiro Na verdade, eu nunca andei de avião Primeira vez, então, que vai andar de avião E como é que está? Está tranquila? Estou E como você está se sentindo? Morando em Canelinha e agora indo representar o estado do Maranhão Estou feliz Está feliz? Sim Que bom, que legal E amanhã a gente já embarca, amanhã às 8h50 da manhã a gente já vai para o Rio E o evento do Minimis Brasil Oficial será no sábado A partir das 7h30 da manhã Já embarca amanhã e o evento será no sábado Já embarca amanhã e o evento será no sábado São 4 dias de entrevistas, coquetéis, passeios pelo rio São várias etapas até chegar ao desfile Até chegar no dia do desfile Bom, Amanda O que eu posso desenhar para você é sucesso Bastante sucesso Mãe, obrigado por você estar aqui com a gente No estúdio da VSTV E Amanda, muito sucesso, muito sucesso para você Obrigada